Olá! Hoje eu vou responder para vocês as perguntas que vocês me mandaram sobre dúvidas sobre Portugal. Primeira de todas, que é unânime. Joana, como é morar em Portugal? Isso todo mundo pergunta. É uma pergunta que eu ia ficar horas falando com vocês, mas eu vou dar a resposta que eu acho que a maioria dos brasileiros que moram aqui falam. Como é morar em Portugal? É muito tranquilo. É todo mundo falar assim, como é? É muito tranquilo, porque realmente é uma paz, as coisas fluem, a segurança. É muito tranquilo morar em Portugal. É muito bom. Eu gosto muito de Portugal, como vocês sabem. Mas se pudesse resumir assim, Portugal, numa palavra, como é morar em Portugal, eu diria que é tranquilo. Você tem uma qualidade de vida tranquila, você tem um dia a dia tranquilo. Então, eu acho que é isso. É tranquilo. Se eu demorei para me adaptar aqui e se penso voltar para o Brasil? Eu não demorei a me adaptar, até porque eu me adapto muito bem em todos os lugares que eu vou. E Portugal, especificamente, é um lugar que é muito fácil de se adaptar, porque é muito parecido com o Brasil. Então, eu acredito que a maioria dos brasileiros que chegam aqui se adaptam rápido. E se eu penso em voltar para o Brasil? Eu, sendo uma brasileira, óbvio que eu penso. Fico, como é que seria se a gente morasse no Brasil? Será que a gente um dia vai voltar a morar no Brasil? Mas também é um pensamento. De fato, quando eu chego na realidade, eu não vejo a gente morando no Brasil tão cedo. Mas penso. Claro que penso, é o meu país. Amo, morro de saudade. Penso em morar no Brasil. O meu sotaque, português e carioca, que as pessoas falam, nossa, seu sotaque é lindo, é português e carioca. Eu realmente acho que eu não falo português de Portugal. Quando eu chego no Brasil, as pessoas acham que eu falo, de repente, porque eu falo mais rápido e junto uma sílaba da outra. Porque aqui eles juntam, eles falam corrido. E uso muita expressão. O que acontece é que eu não perdi o meu carioca, mas eu uso muita expressão daqui. Como pois, giro, palavras daqui eu uso. Então, eu misturo carioca com português. Aí vira um carioquês, assim, eu acho. Mas não falo português, por mais que vocês acham. De repente, eu puxo mais o s. Que lá no Brasil, no Rio, a gente puxa mais pelo x e agora aqui eu puxo mais pelo s. O que eu mais gosto de Lisboa? Tantas coisas que eu gosto de Lisboa. Eu realmente, Lisboa é o meu lugar de eleição aqui em Portugal. Mas eu adoro outros lugares também. Mas o que eu gosto muito de Lisboa é a luz. Eu acho que não tem luz igual. É tudo muito claro. Eu que tenho olho claro, tenho, às vezes, até dificuldade. Tem que ficar com o olho assim. Porque é uma luz que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo. A luz que Lisboa tem é super famosa por essa luz. Dicas para quem tem vontade de migrar. Bom, e migrar é comigo mesma. Eu sou daquelas que se pudesse morar no mundo todo. Então, assim, dicas para você que não tem filho. Se joga podendo, vai. Que é sempre um aprendizado. E se não der certo, volta para o país de origem, para a zona de conforto. Mas vá. Porque eu acho que as pessoas mudam muito quando elas emigram. Agora, se você tem filho, marido, não tem tanta condição financeira, eu acho que tem que ser sempre muito ponderado, óbvio. Para não passar perrengue no lugar que você vai emigrar. Mas, é, vai. Não tenha... Ai, mas eu fico medo. Medo, a gente tem que ter da morte. Vai acabar. Porque, de resto, vai. É só aprender. Podendo, vai. Maiores vantagens e desvantagens de morar fora. Eu vou começar por desvantagens. A maior desvantagem que eu acho de morar fora é ficar longe dos familiares, dos amigos. Mas a maior vantagem de morar fora é que você pode trazer os amigos e os familiares para conhecer um novo lugar. Isso eu até falo com a minha mãe. Eu falo, mãe, você já conheceu África, Cape Town, Sydney? E coisas que ela nunca conheceria se eu não tivesse feito esse movimento de morar fora. Então, acho que é muito bom isso. A gente poder mostrar uma nova cidade, um novo país para quem a gente ama. Se os portugueses são tranquilos para trabalhar. Eu acho que isso é uma pergunta que eu não vou colocar tudo no mesmo saco. Mas as experiências que eu tive com portugueses para trabalhar foram as melhores. Super responsáveis, super tranquilos, super certinhos. Eu gostei muito. As duas novelas que eu fiz foram na mesma empresa. E sempre falo para as pessoas que eu fico encantada como eles são muito corretos, muito profissionais. Porque lá no Brasil a gente às vezes não trabalha aquele jeitinho e tal. E aqui não. Aqui eles são mesmo caxias e trabalham ali certinhos. Então, a minha experiência. Claro que devem ter tido outras experiências horrorosas, que não foram tão boas, como em todo lugar do mundo. Mas a minha, eu sempre amei trabalhar com português. Como eu lido com os fãs aqui em Portugal? É engraçado, porque essa coisa de fã, né? Eu não gosto muito dessa palavra. Nem fã nem seguidora. Eu tenho um pouco de... Eu fico com vergonha. Quando as pessoas chegam na rua e falam, nossa, eu sou a sua seguidora. Eu me sinto assim... Eu fico sem graça. Porque eu sei que quando eu posto uma coisa tem gente vendo e tem gente seguindo. Mas ao mesmo tempo seguidor. Porque eu também sigo tanta gente, mas aqui em Portugal é tranquilo, gente. Estão sempre falando tranquilo, porque em Portugal é tranquilo. Já tem muito tempo que eu fiz novela. Então, não tem aquela abordagem como era no Brasil há 15 anos atrás. O que acontece é que as pessoas reconhecem sempre pela malhação. Ah, você não é aquela menina que fez a novela, New Wave, malhação e tal? Ponto. Se pedem para tirar foto, pode ter certeza que é brasileira. Sempre é brasileira. O português, ele não aborda assim, sabe? Tipo, como te ama selfie, posso te dar um abraço. O português, ele te parabeniza pelo seu trabalho, te reconhece e parabeniza. Ponto. Essa coisa mais calorosa de tirar foto e tudo sempre é mais brasileira. Mas é muito bom. Eu fico muito feliz. Mas é tranquilo. Se eu compro as minhas roupas no Brasil ou em Portugal? Gente, eu estou numa fase que eu não estou consumista. Mas eu estou há três anos sem ir ao Brasil. Então, eu compro as minhas coisas aqui. Até porque aqui, gente, Zara, tudo muito mais barato. A gente vai e compra roupa na Zara. Se eu acho ruim para Portugal, o tanto de brasileiros que estão vindo para Portugal. Eu acho maravilhoso. Porque eu acho que é muito bom. Uma das coisas que eu acho que Portugal não tem tanto quanto o Brasil é a energia. Essa energia positiva. Essa vitalidade que a gente tem de animação. E eu acho muito bom o brasileiro estar vindo trazendo também. Porque a gente tem muitas coisas boas no Brasil. Como Portugal tem muitas coisas boas. E fazer essa fusão do brasileiro com o português é muito bom. Claro que, às vezes, eu ando na rua e só tem brasileiro. Fico, gente, socorro. Só tem brasileiro. Mas é bom. A gente fala, a gente reclama, entre aspas, de caraca, está vindo muito brasileiro. Mas é muito bom. Porque a gente se sente mais em casa ainda. Se tem ajuda doméstica e valores. Tem, claro, ajuda doméstica. E os valores aqui são por hora. Claro, se você pegar uma pessoa que é todo dia, você combina com essa pessoa o valor. Mas, normalmente, aqui é por hora. E gira em torno de 7 euros a hora da ajuda doméstica. Não é barato, como a gente está acostumado mais no Brasil. Mas, sim, tem ajuda doméstica. E é isso. Essas foram as perguntas que eu selecionei. Que eu achei que pudesse ajudar vocês mais. Para quem está fazendo esse movimento de vir para Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Não esquece de dar like se gostaram. Sininho. Se inscrevam no canal. E até um prato.